Fala, pessoal, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a minha trajetória até chegar na Nova Zelândia. Como muita gente tem perguntado nos comentários e também no meu Instagram, nas minhas postagens, então tem muita gente pedindo, perguntando onde eu moro, há quanto tempo eu tô aqui, por que eu vim pra cá, o que fazia quando eu morava no Brasil, enfim. Resolvi fazer esse vídeo pra contar um pouco da minha história de vida pra vocês, pra vocês me conhecerem mais, até porque tem muita gente nova aqui no canal, muita gente chegando, então é importante pra que vocês saibam um pouco mais de mim. Antes de começar, eu quero agradecer a todos vocês que contribuem com o meu trabalho por meio da chave PIX ou do link do Apoia-se. A sua ajuda é fundamental para que eu continue trazendo conteúdos da mais alta qualidade pra vocês aqui sobre como lidar com suas dores crônicas, recuperar e prevenir de lesões, e sobre saúde, qualidade de vida em geral, enfim, tudo por meio do exercício. Então, obrigado. E se você quer contribuir, você encontra as informações, tanto da chave PIX ou do Apoia-se, na descrição do vídeo. Também quero lembrar vocês que a partir de agosto teremos novidades aqui no canal, tá? Vamos ter uma nova programação, novos conteúdos, né? Uma nova roupagem, vai ter um pessoal novo aparecendo aqui. Vamos também lançar o clube de membros, que vão ter conteúdos exclusivos pra vocês que acompanham aqui o canal e vão assinar o clube de membros, vai ter muita coisa bacana. Bom, já fica à vontade pra colocar nos comentários o que você gostaria de ver no clube de membros, tá bom? Quando você assinar. Então, fica ligado que vem coisa boa por aí, tá bom? Já senta o dedo no like, se inscreve no canal, pra que você não perca nada que vem por aí a partir de agosto. Muito bem, pessoal, pra quem não sabe, eu sou natural de Brasília, né? Nascido, criado, sou filho de Seu João, mineiro de Juiz de Fora e dona Sônia, carioca da Gema. E isso é muito comum na minha geração, porque Brasília foi fundada em 1960, né? Então, os pais da minha geração não são nascidos na cidade, são mais velhos do que a cidade. Então, a minha geração vai ser a primeira de pessoas nascidas em Brasília que têm filhos em Brasília. Então, é uma coisa bem interessante, assim. Mas, então, meus pais são aposentados do serviço público, né? E criaram eu e meus dois irmãos mais velhos da melhor forma possível, né? Ralando muito na vida, batalhando bastante. Eu lembro de quando criança ver meu pai desempregado, por exemplo, na década de 80, final de 80, comércio de 90, numa época em que ele foi mandado embora da Infraero, né? E ficou vivendo de bico, assim, até passar em um concurso público, né? Teve uma cantina, foi vender produto, sabe? De porta em porta, ele se virou, né? Aí, quando ele passou em um concurso público, ele se estabilizou, né? Também lembro da minha mãe trabalhando até altas horas da noite, porque o trabalho dela exigia muito dela, né? Mas criaram a gente muito bem. São dois maravilhosos. Beijo, pai. Beijo, mãe. Amo vocês. Não posso reclamar nem um pouco. A gente, meus irmãos, a gente sempre estudou em boas escolas, nunca faltou nada pra gente. Apesar de nunca ter tido luxo, né? Nunca teve nada de luxo. Eu lembro que eu tinha uns amigos da escola que os pais eram cheios da grana, então eles sempre tinham os tênis mais caros, mais modernos, os melhores videogames, né? Moravam nas mansões em Brasília, tinham as mochilas mais da hora, assim. E eu e meus irmãos, a gente não podia ter. Mas também com a criação que a gente teve, a gente nunca nem quis. A gente nunca foi de querer luxo, assim. Inclusive, até hoje, isso reflete na minha vida. Eu tento sempre viver com o mínimo possível. Eu compro os tênis mais baratinhos e funcionais. As roupas eu compro também as mais simples, nada de marca. E só quando necessário. Então, eu fico muito tempo sem comprar roupa, porque eu vou usando ali aquilo que eu preciso. Nunca fiz a questão de ter carro zero. Todos os meus carros foram usados até hoje. Eu não tenho esse fetiche de ter nada novo, zero, caro. Não faz para mim o maior sentido. Então, eu não faço a maior questão de ter esse luxo, de ver o luxo, assim. Primeiro porque nem ganho para isso, né? Mas também, se ganhasse, não ia querer, porque eu acho um desperdício, um abuso. Muita gente aí se fodendo na vida. O mundo se acabando em crise climática. Então, esse consumismo aí, tem que parar com isso, né? Muito bem. Voltando à minha história, eu sempre joguei bola, desde moleque também, né? Sempre fui apaixonado por futebol. Até hoje eu sou, assim. E tem duas coisas que eu assisto, escuto todo dia. Uma é futebol e a outra é política. Todo dia eu vou saber o que está acontecendo no futebol aí no Brasil. Escuto os programas, assisto às mesas redondas, assisto aos jogos do meu mengão. Beijo para os antes. E também, todo dia eu vou ouvir, ou assistir, ou ler alguma coisa sobre política, economia, socialismo, né? Para entender como é que a gente pode melhorar esse mundo que a gente vive, né? Porque esse mundo está bem difícil. Para deixar o mundo melhor para as gerações que vêm, batalhar para a gente viver melhor nessa geração, nesse mundo, nessa vida, né? Mas enfim, voltando ao futebol, eu sempre joguei bola e sempre fui bom de bola. E como toda criança boa de bola, eu queria ser jogador de futebol. E fui. Cheguei a jogar no Brasiliense, joguei no Goiás, joguei no Colo-Colo, não do Chile, mas da Bahia. Joguei no Tocantins, né? Fiz alguns jogos na Europa e tal. Rodei bastante, assim. E nessa mesma época que eu comecei em profissional, eu tinha entrado na faculdade. No Uniceub, em Brasília, que é de Brasília, sabe? O Uniceub. E eu fazia faculdade concomitantemente com a profissão de jogador de futebol. E por causa do futebol, eu não conseguia dar segmento à faculdade, né? Seja porque assinava com um clube e ia morar fora de Brasília, seja porque treinava muito, jogava muito, não conseguia ir às aulas ou render. Então, eu acabava não conseguindo dar continuidade. Mas eu sei que a minha carreira não deslanchou, como eu esperava, pelo menos. E eu decidi largar o futebol. Cara, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, assim. Eu lembro de ter chorado horrores. Fiquei em depressão. Pensei em matar. Foi uma coisa bem difícil. Bebia demais. Nossa, eu bebia demais nessa época. Dá até um arrepio de lembrar. Mas, assim, foi um tempo difícil pra lá em casa, né? A relação com meus pais ficou muito ruim. Mas, felizmente, isso passou. Eu voltei pra faculdade, pra terminar a graduação. E é aí que começa a minha história na área do treinamento físico. Durante a graduação, eu entrei como estagiário em uma empresa chamada, na época, de ATP Personal Training. Que era um estúdio pequeno, ali na Zanorte, que trabalhava com musculação tradicional. Ah, gente, a Zanorte é um bairro de Brasília, tá? Pra deixar claro. Trabalhava com musculação tradicional e tinha um público mais velho, assim, sabe? Que buscava saúde, qualidade de vida. Então, eu gostei muito da proposta. Achei muito legal a proposta. E foi nessa época também... Isso tem uns 15 anos, tá, gente? Estou ficando velho já. É louco. Foi nessa época que eu me apaixonei pela área de dores crônicas, patologias, né? E também na área de treinamento físico pra pessoas da terceira idade, né? Quando eu lembro que... Eu lembro que eu pegava uns casos muito cabeludos, assim, que não sabia como lidar, porque a faculdade não te dá esse repertório, né? Então, quando eu sabia que ia atender um cliente mais complicado, eu ia pra casa e afundava nos livros, estudava como um doido, ia na internet, ia na faculdade, pegava um livro na faculdade pra estudar, pra saber o que fazer, né? Teve até um caso emblemático na minha carreira, né? Pra mim, que é do seu Fernando. Fernando, um abraço, se você tá me ouvindo aí, cara. Você é maravilhoso. Um senhor, na época dos seus 50 anos, né? Que tinha artrose discal. Pra quem não sabe, artrose discal é quando não tem mais disco vertebral entre as vértebras. Ele fica batendo osso no osso, né? Literalmente, assim. E ele tinha dores horríveis por isso, assim. Eu lembro que um dia, eu estagiário ainda, molequinho, e a gente tava junto, tinha algumas semanas só, e ele me falou que ele queria se matar. Falou, Davi, minha vida não tem mais sentido, eu quero me matar, porque tudo que eu gosto de fazer eu não consigo, né? Ele não conseguia tocar na orquestra, ele era músico da Orquestra Sinfônica de Brasília, não conseguia tocar, não conseguia ensaiar, não conseguia sair com os amigos, né? Sentar num bar, no cinema, não conseguia viajar, não conseguia transar, não conseguia fazer nada. Nada, 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 nada. E eu me recordo que nesse dia que ele me contou isso, eu fui lá pra fora da empresa e eu chorava, corpiosamente, assim, de soluçar, porque foi muito tenso, sabe? Eu tive que segurar a onda, como ele falou, foi muito tenso. E a gente continuou trabalhando, e depois de alguns meses de trabalho, ele voltou a fazer as coisas que ele fazia, tudo que ele queria, arrumou a namorada, né, casou, mudou com ela, viajava direto, voltou a se apresentar, foi muito, assim, muito gratificante. E a gente continuou junto por 10 anos, né, treinando junto, ele sendo meu cliente, até eu vir pra cá, né? Muito bem. Então, na ATP eu fui crescendo, fui me capacitando, fiz muito curso de capacitação, fiz bem uns 40 cursos durante a minha graduação, e quando eu fui me formar, eu fui convidado pelos sócios da época pra me tornar diretor da empresa e ter participação na sociedade. Eu aceitei com uma condição, se eu fosse o cara técnico da empresa e fizesse uma reformulação da metodologia da empresa, porque tava ultrapassada, né? Trabalhavam com musculação tradicional, tava uma coisa bem arcaica, assim, e falei, ó, só se fosse... Muito bem. Virei diretor e sócio da empresa e reformulei a metodologia junto com uma outra sócia, a Lilian. Lilian, amor da minha vida, amo você, você tá me ouvindo também, um beijo grande. Muito obrigado por tudo. Inclusive, é essa metodologia que a Lilian a gente criou que eles usam até hoje na empresa, né? Porque a empresa ainda existe. E a empresa cresceu muito nessa época, né? Muito mais clientes, muito mais renome, a gente ampliou a empresa, teve que aumentar a empresa, fizemos obra porque tinha muita gente chegando, né? A gente foi ganhando prêmio atrás de prêmio em Brasília. Eu fui indicado como profissional do ano umas duas vezes nessa época. Também me tornei personal trainer da Paula Pequeno, né? A Paula Pequeno que foi bicampeã olímpica de vôlei pelo Brasil em Pequim 2008 e Londres 2012. Inclusive, eu e a Paula, a gente virou grandissíssimos amigos e até sócios depois, né? Paula, te amo, meu amor. Um beijo. Você é maravilhosa. Saudades eternas de você. Bom, fizemos uma mudança na empresa gigante, né? Mudamos de nome, fizemos uma repaginada, virou de ATP, virou Blizz. Formatamos franquia, né? E tal. Então a empresa estava indo bem, minha carreira estava indo bem, tudo tudo bem. Crescendo muito, renomado em Brasília e tal. Maravilhoso. Mas eu sempre tive esse desejo interno de ir pra fora do país, né? Morar fora um tempo, viver a realidade e a cultura de outro país de verdade. Porque é de férias. Você não... Você tá de férias, tá de curtição, né? Você não vive a cultura do país. Então eu queria fazer isso. E a melhor forma que eu o vi seria fazer uma pós-graduação fora, pra mim, especializar e voltar ao Brasil com mais bagagem, mais conhecimento, pra continuar evoluindo na carreira. Só que eu era dono de empresa, né? Dono, sócio da empresa, diretor da empresa. Não podia largar tudo assim, não nada. Então eu comecei a me planejar. Em 2016 eu comecei a pesquisar universidades fora do país. Comecei pelos Estados Unidos, que até hoje eu sou muito grato por não ter ido pra lá, porque aquele país é uma desgraça, né? Mas na época eu não tinha a maturidade, o conhecimento e a clareza política que eu tenho hoje. Ainda bem que eu não fui. Mas procurei. Procurei nos Estados Unidos. Só que a diferença de câmbio é surreal, né? E lá, se você vai estudar, raramente consegue trabalhar também. Trabalhar legalmente, né? E eu não ia conseguir me manter, me sustentar. Então, esqueci os Estados Unidos, comecei a olhar universidades no Canadá. Mas é muito frio, né? Menos 40, é puxado. Mas mesmo assim, também olhei algumas universidades e não consegui achar nenhum curso que me apetecesse, que me chamasse atenção. Então eu resolvi procurar na Austrália, porque a Austrália sempre foi um destino muito comum pra brasileiros, né? Eu ainda tenho alguns amigos que moraram e ainda moro na Austrália, até hoje. Então eu resolvi pesquisar e achei um curso muito bacana numa faculdade chamada SIT, que é Southern Institute of Technology. Eu achei o curso legal e fiz uma requisição sobre, né? Pra pegar mais informações e tudo mais, pra entender como é que funcionava e tal. Aquela coisa toda que a gente faz quando quer saber como é que você faz pra ir pra um lugar, né? E aí foi quando eu, no dia seguinte, eu recebi uma ligação no WhatsApp de um número esquisito, mais 64, né? O Brasil é mais 55, nesse era mais 64, porque diabete. Quando eu atendi, era a Cláudia, uma brasileira, que falou comigo que tinha uma empresa que trabalhava em levar estudantes do Brasil pra estudar fora. E que a SIT tinha entrado em contato com ela, porque eles tinham uma parceria, pra dizer que um brasileiro tinha feito requisição. e aí ela me ligou e ela perguntou assim, mas então, quando é que você pensa em mudar pra Nova Zelândia? Aí eu falei, ué, não é Austrália? E ela, não, Nova Zelândia. E eu, e eu falei, mas eu apliquei pensando que era Austrália? E ela, ué, mas é Nova Zelândia. Então isso ficou por um tempo, assim. Até que ela falou assim, não, peraí, deixa eu te explicar por que você deveria vir pra Nova Zelândia e não pra Austrália, né? E ela me explicou tudo o que eu precisava saber, né? Falou sobre a diferença de câmbio, sobre o país, diferença do país, de cultura, de segurança, né, de políticas migratórias. Então assim, me explicou tudo e aí eu decidi que eu ia pra Nova Zelândia. Falei, beleza, Nova Zelândia, vou. Mas isso era em 2016, né? E eu, dono de empresa, não podia, assim, só sair. Então eu tinha que organizar as coisas na empresa, deixar tudo certinho com os sócios, com clientes, com a equipe. É família, amigo. Também tinha que pagar todo o custo, porque eu tenho que pagar tudo antes de vir pra cá. Tinha que passar na prova internacional de inglês, que é o IELTS, pra poder provar que eu podia vir pra cá. Então foi todo um processo, enfim. Decidi então que eu viria em 2018. Só que em 2018, a gente decidiu lançar o modelo de franquia da Bliss. Então, por causa desse motivo, eu não podia sair. Falei, ó, então vou ficar aqui, vamos lançar, vou ficar, esperar esse negócio pegar e quando pegar eu vou, né? Mas acabou que o negócio não pegou, assim, e então falei, ó, gente, em 2019 eu vou. Então, adiante mais um ano e em 2019 eu desembarquei aqui no Nova Zelândia, em janeiro, 30 de janeiro de 2019. Eu desembarquei em Nova Zelândia, em Invercargo, que é uma cidade bem pequenininha, de 50 mil habitantes, no sul, frio pra cacete. E foi aí que as aventuras realmente começaram. E que eu não vou contar nesse vídeo. Eu vou contar no próximo vídeo, tá bom? Porque senão fica muito longo esse aqui. E eu quero contar tudo com detalhes, porque não foi e não está sendo fácil, tá bom? Quem pensa que vir morar fora é fácil, vai viver vida boa e não sei o que, é perrengue, puxado, é saudade, sabe? É solidão, tristeza, é luta, é batalha, decepção, sabe? É difícil, é outra língua, outra cultura, outra moeda, sabe? É uma coisa bem, bem puxada, que, assim, vale a pena, mas não pensa em morar fora achando que é mil maravilhas, não. O negócio, ele é puxado e dá medo, sabe? Dá tristeza, dá desespero, dá uma série de coisas. Mas, assim, foi vir para cá, estou aqui há seis anos e, assim, muito feliz, mas tem muita coisa para contar. Então, no próximo vídeo dessa série aqui, da minha vida em Nova Zelândia, eu vou contar como é que foi, desde que eu cheguei aqui, o que eu passei, o que eu fiz, o que eu, enfim, tive que me virar, o que aconteceu de emoção, de tristeza, alegrias, né? Amigos virando inimigos, inimigos virando amigos. Então, uma reviravoltas. Então, eu vou contar tudo isso aí, tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam que vem aí o clube de membros do canal, tá bom? Com conteúdos exclusivos para quem assinar o canal. Deixa nos comentários aí o que você quer ver nesse clube de membros. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal, tá bom? Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo novo ou live. Compartilha esse vídeo com todo mundo. E até o próximo vídeo. Valeu!